Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e vou dar a dica para você que precisa trocar a pilha da chave do Peugeot 206 ou até o C3 da Citroën, é o mesmo procedimento. Você troca a pilha, você abre o parafusinho, coloca a pilha nova, fechou. Você tem que colocar a chave no contato, ligar a ignição e apertar o controle para o carro reconhecer novamente o controle do alarme, ok? Após ligar a chave, rapidamente aperta o controle, ok? Você vai ver que as travas já vão voltar a funcionar, o alarme já vai voltar a acionar, tá bom? Essa é mais uma dica do Dr. Carro, tem muita dica boa no site. Acesse lá, dicas inéditas. Participe também do nosso fórum e envie suas questões. Quanto mais questões, mais respostas. Se nós soubermos o que você precisa, nós vamos poder dar a resposta que você espera. Um abraço, Dr. Carro. Fui.